Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, trazendo para vocês essa novidade, mais uma promoção do O Boticário. É isso mesmo que vocês estão ouvindo e estão vendo também. É este creme aqui para as mãos que você pode ganhar agora. É só você olhar na descrição desse vídeo, tem um link que vai levar você diretamente para você preencher a esta promoção. E você leva de brinde esse creme para as mãos Nativa Spa Carité, gente. São alguns passos aqui que eu estou mostrando para vocês, para vocês poderem acompanhar. O primeiro, o segundo, o terceiro, tem o quarto e o último passo também, que já é a loja para você escolher no quarto e último passo. Você preenche bonitinho com seus dados, seu nome, CPF, coloca tudo bonitinho. E então, você vai para o último passo, que é simplesmente escolher a loja mais próximo de você, tá bom, pessoal? Olha só o creme aqui novamente, mostrando um creme para as mãos, tá bom? Então, olha na descrição desse vídeo, que tem o link que vai direcionar você ao site do Boticário, para você fazer seu cadastro e também aproveitar e ganhar essa amostra, gente. Creme para as mãos Nativa Spa Carité. Espero que vocês tenham gostado dessa promoção e dessas informações também. Olha aqui mostrando o terceiro passo, aí você vai numa sequência de passos e uma pequena pesquisa sobre essa linha, você responde e pronto, já está tudo tranquilo, tudo nos mínimos detalhes para você adquirir a essa amostra grátis, tá bom, pessoal? Muito bem, finalizando aqui já para resgatar a minha amostra, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e que assim seja!